De volta ao Horizonte Debate, mas antes gostaria de fazer um convite para os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. No terceiro domingo de outubro, dia 16, às 11 horas da manhã, haverá a missa especial da campanha na Igreja Nova das Romarias, no Santuário Nossa Senhora da Piedade. Estão todos convidados. Mais informações no telefone 3319-611. Questões de ordem, professor Lucas. Financiamento e doação eleitoral. O que vocês acharam nesse novo pleito? Olha, o discurso foi no sentido de que vamos conter essa indústria, essa indústria eleitoral. Bom, é... Só para deixar as pessoas claras, as pessoas que estão balançando as bandeirinhas ali na João César com o Zé Farida Rocha, elas não estão ali balançando bandeirinha em nome de um belo benemérito projeto político. Elas estão ganhando dinheiro. Então, meio dia, se você olha na João César com o Zé Farida Rocha, ali está sendo distribuído pelo menos uns 10 mil reais. Essa grana veio de um lugar. Perdão, professor Lucas. Sim, exatamente. E na realidade, houve alterações no sentido de se, obviamente, reduzir gastos, reduzir preço de campanha. Isso, a princípio, pode parecer positivo, mas a gente tem que ter uma visão crítica em relação a tudo. Na verdade, você não pode reduzir custos, reduzir preços a ponto de prejudicar a divulgação de uma campanha eleitoral. Então, houve medidas que têm sido comemoradas. Aí, a gente vai avaliar isso quando essas prestações de contas forem julgadas efetivamente pela justiça eleitoral. Por exemplo, a proibição de doação de pessoas jurídicas. Isso foi muito movido pelo escândalo de Lava Jato, todo mundo sabe disso. Mas, na realidade, isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Nós temos notícia de grandes países aí, de grandes economias que aceitam esse tipo de doação de maneira lista, fiscalizada pela justiça, pelos órgãos legitimados a isso. sem necessariamente haver uma quebra, vamos dizer assim, na licitude do procedimento. Mas, enfim, se você obriga, e eu estou falando isso até de uma forma muito prática, o que eu tenho visto de candidatos e coordenadores de campanha é realmente reclamando de falta de dinheiro por causa das receições de doações, por exemplo. Na realidade, essa restrição, ela pode prejudicar justamente o que a Roberta falou no bloco anterior, que se você tenta fechar demais, proibir demais, enxugar demais a campanha, você prejudica o próprio eleitor que não vai ter acesso à informação que ele precisa para escolher o seu candidato. A propaganda, e obviamente a propaganda custa dinheiro, ela é um direito do eleitor, o eleitor tem direito de conhecer as plataformas e as propostas. Acho que, como você falou também no bloco anterior, simplesmente aumentar o rigor da lei, mudar a lei, não vai resolver a maior parte dos nossos problemas. O que a gente tem que fazer é justamente criar mecanismos estruturais para que o Estado consiga fiscalizar devidamente os excessos e os abusos. Então, assim, sem me posicionar, tem gente que achou positivo a proibição da doação de pessoas jurídicas nas campanhas e tem gente que achou que isso vai fomentar o Caixa 2. Então... A verdade, talvez, se eu puder fazer um acréscimo aqui, um comentário, é que eu acho que, novamente, a gente precisa de um amadurecimento sobre essa ideia, né? Sobre parecer que, assim, a questão era eliminar as pessoas jurídicas. A gente tem que pensar o que são as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, enfim, são empresas, mas ali por trás tem pessoas, tem o empresário, tem o micro empresário. E muitas vezes a gente mira, professor, nesses grandes escândalos e a gente não percebe. Eu tive a oportunidade de ter contato com alguns grupos menores de movimentos coletivos que estavam tentando informações sobre como se portar dentro das eleições, como que eles poderiam auxiliar candidaturas que lhes interessassem. E o que me parece é que a gente acaba tendo restrições que atingem muito mais os pequenos, porque a forma de eles conseguirem recursos acaba sendo já mais difícil, naturalmente. Não existe um grande empresário que vai aparecer, às vezes, para pôr dinheiro em uma certa candidatura. E algumas coisas que eram viáveis deixam de ser. Por exemplo, a pessoa tem um primo que é dono de uma gráfica. A gráfica, antes, ela podia doar o material de campanha, porque isso era uma doação que a gente chama de estimável, que é aquela que, em vez do dinheiro, você dá o bem. Então, a gráfica podia fazer uma doação do material, o santinho, esse tipo de coisa que para ela sai muito mais barato. Olha que contrassenso que a gente acaba hoje tendo que necessariamente ter mais injeção de dinheiro nas campanhas, porque aqueles mesmos santinhos que custavam estimadamente mil reais, que a gráfica doava, agora a pessoa só consegue se ela tiver injeção de mil reais na campanha. Roberto, eu fico com medo da empresa de lixo e da empresa de transporte público, da TRP. Financiamento público ou privado? Olha, eu acho que os dois colocaram aí, tecnicamente, questões que são muito importantes. Tem alguns pontos que são positivos no financiamento público, mas, de fato, um financiamento exclusivamente público também pode ser um problema. Por que é um problema? Porque o número de competidores por partido é muito grande, sobretudo considerando que no Brasil você pode ter coligações e cada coligação pode ofertar duas vezes e meia o número de vagas que existe, por exemplo, para vereadores. Você tem aí um cenário muito fragmentado, um número muito grande de candidatos, não há dinheiro suficiente dos recursos públicos capazes de produzir ofertas financeiras para que esses candidatos possam dar informações aos seus prováveis eleitores e atraí-lo. Mas o que eu acho que o ponto que está circulando no nosso debate hoje é na dimensão negativa que a política adquiriu perante o cidadão. Talvez por isso o cidadão seja tão contrário à política, às eleições, mesmo de como o Estado vai dar dinheiro para fazer política. Sim, o Estado tem que garantir o espaço da política porque o espaço da política é o que garante que o eleitor ou a comunidade vai produzir governos e esses governos irão representá-los. E eu acho, contrariando 90% da opinião pública, que essa criminalização da atividade política e dos políticos é produto, primeiro sim, de desvio ético de grande parte dos partidos e dos políticos brasileiros. Em segundo lugar, a gente até encontra na literatura outros escândalos que produziram a dispensabilidade da atividade política e a criminalização da atividade política. Então, do meu ponto de vista, o mais negativo que aconteceu no Brasil nos dois últimos anos foi transformar uma operação lava-jato num caso de escândalo e toda a imprensa, toda a cidadania estar vocacionada apenas para assistir aquela única informação sobre a política. Então, o modo como essa operação foi enquadrada pelas mídias em geral, ela gerou aí mais desconfiança da política, mais castigo aos políticos em geral e levou, inclusive, as pessoas a terem um espaço vazio, que como disse a Roberta e disse o professor Lucas, será ocupado. Será ocupado por quem? Provavelmente por pessoas que farão um discurso não político, mas que na verdade são políticos. Então, eu acho que a questão do financiamento hoje, se a gente fosse fazer uma pesquisa, as pessoas iriam dizer, a gente não quer nenhum financiamento, nem privado, nem público, aliás, a gente não quer nem política mais. Então, é um problema para mim. Pegando o gancho nisso que ela falou, a gente tem que dar um alerta para o nosso telespectador. Que a ausência, por favor. Exatamente. A Roberta disse muito bem que na política não existem espaços vazios. Então, se você não vai votar ou se você vota nulo, alguém vai ocupar o espaço que você poderia preencher com uma pessoa digna, com uma pessoa digna do seu voto. Porque o brasileiro, às vezes, tem, alguns brasileiros, esse discurso, ah, eu odeio político, então eu não voto. Ou não voto ninguém, ou anulo meu voto. Eu digo isso porque nas eleições passadas de 2014, o índice de pessoas que deixaram de ir às urnas no Estado de Minas Gerais foi muito alto. Foi alarmante. Então, acho que a gente tem que fazer esse apelo e esse alerta ao nosso telespectador. E não pense o eleitor que, pelo fato de ele não participar, ele está dando um recado. Exatamente. Porque aqueles que estão votando e participando estão elegendo desses mesmos. Exatamente. E aí, professor Romara, eu fico pensando que é inevitável de não pensar na figura do Renan. O Renan estará sempre lá. Exato. Então, e por outro lado, tem uma questão de fato, eu acredito que houve uma criminalização da política e a ideia de que os políticos são dispensáveis, produzidos pelo enquadramento negativo da política, a partir da Operação Lava Jato, que não é um patrimônio nacional, deveria ser um caso normal você investigar. Mas, por outro lado, é importante também que os partidos sejam criticados, que eles não tenham só essa função governativa, que eles passem a ter mais uma função de representação de interesses, de representação de grupos. Então, eu entendo, de um lado, também, por que existe esse desalento dos eleitores. Porque os partidos em geral, não apenas um, mas muitos dos partidos, não conseguiram promover aí plataformas declaradas nas suas campanhas. Agora, Roberta, rapidinho, a gente sabe que vocês hoje no tribunal estão julgando, estão analisando um trabalho hercúleo a tempo. candidatos serão eleitos e terão as suas candidaturas ou impugnadas ou não, porque não dá tempo para julgar até a eleição. Como é que funciona isso, sendo que o processo está sendo investigado até durante o próprio processo de eleição? Isso aí é mais uma das medidas que eu considero, talvez, da minha perspectiva, que trabalho dentro do tribunal, a mais negativa da mini-reforma, que foi a redução, empurrou-se o prazo de registro de candidatura que acontecia em 5 de julho, a data limite agora está em 15 de agosto. Então, nós ficamos com um período muito breve para fazer o exame dos requisitos para que os candidatos participem. E aí, a gente vai chegar naquilo que você está perguntando. O que é que vai acontecer se o candidato foi indeferido pelo juiz eleitoral e agora está com recurso no TRE, com chance de, assim, os esforços estão realmente redobrados para fazer o julgamento, a gente tem estendido esse horário. Agora, a grande questão é, teria que se fazer uma opção. E a opção seria, ou a gente deixa o indeferido de fora e depois ele pode ter um recurso provido e essa pessoa ficou fora da eleição, ou você deixa esse indeferido dentro, com o nome na urna podendo concorrer e, eventualmente, confirmando seu indeferimento, os votos deles são não aproveitados. Nesse ponto, eu entendo que a opção da lei foi correta, a possibilidade de que o indeferido possa concorrer. Só para fechar, a quem que vai caber esse controle? Ao eleitor entrar no sistema da justiça eleitoral, o sistema divulga can de contas. Nesse sistema, você localiza a informação de todos os candidatos e faz a sua própria avaliação de quem você acha que está em condições de merecer seu voto. Roberta, Lucas, professora Mara, obrigado pelo aceite do convite da TV Horizonte. Importante deixar, Brecht, se você não sabe de política, você não sabe o preço do pão e nem da sola do seu sapato. E vou buscar uma fala da professora Mara no primeiro bloco, também do Brecht. A cadela do fascismo está sempre no cio. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.